Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando e instalando Evoland 2 aí no seu Android. Bom, ele é um jogo pago e eu tô trazendo ele de graça pra vocês, beleza? Então, mano, chega de enrolação e é o seguinte, primeiramente a gente vai estar precisando do Yesfilexplore, que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, mais o link do jogo. E depois, a gente vai estar precisando do Mega pra ter feito o ano do download do jogo. Então aí na descrição vai ter o Yesfilexplore, o Mega, o APK e o BB. Ai, caraca, eu fiquei até sem fôlego agora. Mas bom, vamos estar entrando aqui no Yesfilexplore, ok? Vamos estar entrando aqui na primeira opção, armazenamento interno. Opa, vamos estar apertando aqui na pasta Mega. Cadê? Mega, 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 Mega. Tá trolando, velho? Pronto, era tudo que eu queria. Não, ué. Calma aí. Ah, não, tá certo, não é Mega. Perdão, agora que eu fui entender aqui. Perdão, mano. Calma aí, deixa eu organizar certinho aqui. Ok, então é o seguinte, a gente não precisa do Mega aí, ok? Deleta isso, não precisamos do Mega. Perdão aí. Bom, agora sim, vamos estar entrando no Yesfilexplore, armazenamento interno, download e aqui vai estar o APK e a OBB do jogo. Bom, vamos estar apertando e segurando aí na OBB do jogo. Vamos ali embaixo na opção do canto direito em mais. Vamos em extrair para. Vamos na opção do meio, endereço atual e vamos dar um ok. E o nosso jogo vai estar descompactando. Bom, galera, bom, tá terminando aqui. Após terminar vai estar surgindo uma pasta. Vamos estar apertando e segurando em cima desta pasta. Vamos ali embaixo na opção do canto direito em mais. Vamos em mover para. Vamos estar entrando dentro da pasta Android. Vamos estar entrando dentro da pasta OBB. Caso você não possua a pasta OBB, vai ali em cima no mais. Escreve, ó, OBB e dê um ok. Entre dentro da pasta, dê um ok e é GG. Vamos estar apertando aqui no ícone do nosso jogo. Vamos estar apertando em instalar. Vamos lá. E agora em instalar. E caso dê configurações, vocês vão em configurações e marquem a opção fontes desconhecidas, ok? E é 2. Então vamos lá, né, mano? Vamos. Vamos lá. Enquanto isso, mano, já deixa like. Se você não deixou like, meu amigo, já vai deixando like aí para estar ajudando nós aí, beleza? Então, bom, vamos estar apertando em concluído. Vamos estar apertando e segurando em cima de um e dar um toque sobre o outro. Vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar um ok. E pronto. O nosso jogo já está instalado e pronto para ser jogado. Então é isso. Eu vou estar entrando aqui nele para estar mostrando que está pegando tudo de buenas e adores. Então eu vou estar entrando aqui e quando eu entrar, eu volto. E isso, galera. Bom, está entrando aqui. Quando você entrar, entra aí com a internet conectada, ok? Para ele estar fazendo um mini download, tipo, bem rápido. E, bom, após entrar aqui, vamos estar vendo em opções, linguagem. Vamos estar deixando aqui, ó. Vamos ver. Eu vou deixar em espanhol, beleza? Então vamos lá, ó. Ó, francês. Não. Sei lá, mas o que é alemão? Acho que é alemão, velho. Vamos, pô. Estou apertando ali para o lado, o negócio não vai. Ah, tá. Agora trolou aqui, tá. Japonês, chinês, sei lá o que é isso. Ah, velho. Não tem nem espanhol, cara. Bom, vamos fazer o quê? Vamos no inglês mesmo, né, mano? Bom, vamos apertar em New Game. Ali no primeiro, ok? Aí você vai escolher o seu. Vou estar escolhendo, deixa eu ver, ó. Aqui, no caso, é o modo de dificuldade. Eu vou estar indo ali no meio, ok? Ok, vamos traduzir. Tudo ali vai ser, tipo, baixo, médio e alto. Vou estar pulando essa parte. E aqui está, velho. O jogo, é sério, mano. É muito bom. Por quê? O jogo, ele é 2D misturado com 3D. Então, tipo, tem fases que você vai ficar que nem aqui, ó. Que nem a gente está agora. Com o 2D. E a gente vai partir para o 3D, velho. E é lindo, velho. Na moral. Tá, ó. Aí, já abriu. Mas isso aqui me lembra muito Zelda, velho. Na moral. Eu não sei. Calma aí. Eu quero estar prosseguindo um pouco. Eu não sei se a gente já vai estar pegando a parte 3D aqui, ó. Ó, vamos lá. O jogo não é com essa cor verde, não, ok? Caso você fique pensando aí, né? Não. Vamos lá. Ok. Tô pulando todos aqui. E aí, vocês vão andando e vai desbloqueando. Desbloqueando, não, ok? E nas próximas fases já vai chegar aí o modo 3D. Mas, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Pois aqui é vídeo todos os dias. É isso. É dóis. Fiquem com Deus. E falou. E falou.